Uau, mano! Olha aí, olha aquilo! É uma tromba de água. É. Nossa, tem água errada, não sei lá. Olha aquilo! Sim. Nossa! É impressionante. Olha, olha o que é passado. Não sei se ele viu. Ai, Jesus! Ah, ia fazer o prazer. Ia fazer o prazer? Ó. Ah, é. Olha aqui, mano! Será que é uma posição? É, né? Sim. A gente não pode. Olha lá, brother. Eu não estou falando. Tá? Eu não estou falando? Obrigado.